A nova franqueada aqui do Shopping Vitória é a Gisele Gobira. Gisele, o que a Blumen está trazendo aí para a nova coleção? Bem, a Blumen vem esse ano se reinventando. A Blumen fez um mix de todas as estampas, todos os modelos que foram super em todas as coleções e vem com essa coleção toda repaginada para mostrar mesmo o DNA da Blumen de volta com força total nesse verão. Por que dessa reinvenção? A gente estava conversando porque foram trocados os designs, os estilistas? Na verdade, a Sharon, que é filha do Davi Azulay, que foi criador da Blumen, ela assumiu a empresa e está mostrando a força dela, do DNA Azulay, junto com o primo, que é o Thomas, que participa da criação. E eles vêm demonstrando que o DNA Azulay volta com força total na Blumen. O tema principal dessa coleção é Terra Brasilis. Fala um pouquinho mais desse tema. É, na verdade, a Blumen tem a característica de expor o Brasil, as regiões. Então, ela vem nessa coleção Terra Brasilis com todas as estampas que foram sucesso demonstrando o Brasil. Amazônia, teatro, teatro de Manaus, vem com essa coleção com foco no Brasil, na fauna, na flora, na natureza. Vem focando o Brasil nessa coleção. Você era dentista de Minas Gerais e veio aqui parar na moda praia? Eu falei, se tiver que escolher, escolhe direito, vai pra praia, né? Então, na verdade, a gente escolheu Vitória e escolheu a Blumen pra uma nova retomada. Assim como a Blumen tá numa fase de retomada, a gente tá numa fase de retomada e achou que Vitória era o lugar maravilhoso pra gente começar. E a moda masculina? O que os homens capuxabas podem esperar aí da nova coleção da Blumen? É, na verdade, os homens podem esperar muita estampa, sair do trivial, do basicão e umas sungas maiores, estilo box, que é confortável pra galera que faz esporte na praia. Então a Blumen vem com essa linha nova de sunga, pro pessoal que pratica esporte, que pratica luta, pra curtir na praia. O grande burburinho do Fashion Hill foi a garota propaganda da Blumen, que é a transexual internacionalmente conhecida que ela ia ter. O porquê que vocês escolheram? O que a Blumen escolheu ela ia ter como garota propaganda? É, na verdade, a Blumen queria mostrar que Blumen veste todo mundo, qualquer pessoa, qualquer tamanho, em qualquer lugar. Que a Blumen tá aí pra todo mundo que gosta de biquíni, de praia, sem distinção, nenhuma, nenhuma. Então aí pra encerrar a nossa matéria eu vou te lançar um desafio, quero que você escolha uma peça-chave feminina e uma masculina, o que você vai eleger aí a mais bonita da coleção? Ai, tá. Da feminina a gente escolhe os tucanos. A gente acha que os tucanos vêm arrasando. E como saída de praia pra esse biquíni? Como saída de praia pro biquíni? Saída de praia tem muito. Inclusive esse seu vestido belíssimo é da Blumen também, né? É da Blumen. Na verdade, saída de praia em tie-dye, feita à mão, né? Toda customizada, tem na coleção inteira, tem sunga. A Blumen vem com uma linha muito artesanal, muito exclusiva, pra galera fazer bonito na praia mesmo. É sair da praia e tá pronta pra um restaurante, pra um happy hour. É, é saída da praia, da praia pra noite.